Everybody get your fucking hands up A saga Android Gohan, vamos lá Mostre mais do seu poder Ah, muito bem, já estou pronto Sim, existe uma possibilidade Não vamos voltar a viver naquele inferno nunca mais Pai, tome cuidado O aviso dos jovens Trunks tornou-se realidade Numa pequena ilha apareceram as máquinas assassinas Chamadas Android número 19 e número 20 Goku, o Super Saiyajin e o Android número 19 Começaram a batalha Vocês jamais conseguirão nos derrotar Eu gostaria de ver o tamanho da força de vocês, androides Foi mesmo demais, Goku Vocês jamais conseguirão nos derrotar Goku Não gaste sua energia Eles podem absorvê-la E não deixe eles te colocarem a mão, entendeu? Absorvem energia? Agora não é hora para brincadeiras Goku está muito estranho O que terá acontecido? Será que a energia que o androide absorveu foi muita? Ao não absorver a energia dele, já estava cansado desde o começo Olhem, Goku está esgotado Os androides absorveram a energia dele A energia dele não foi absorvida Acontece que meu pai está doente do coração O jovem que veio do futuro diz que Goku ficaria gravemente doente do coração Gohan, não fala besteira Faz três anos que ele ganhou um remédio para curar a doença E espera-se que ele já não apresente mais nenhum sintoma O que aconteceu foi que absorveram um pouco da energia dele Por que está dizendo isso, Gohan? Por acaso ele não tomou o remédio para se curar? Não consigo respirar O que aconteceu com o meu corpo? E não adianta tentar fugir Porque eu não vou te soltar Meu dever é destruir, Kakarot Por seis latas velhas ambulantes, não se metam Agora eu te peguei E é uma pena Porque eu não vou te soltar Até sugar toda a sua energia Esqueci de dizer Que quando nos transformamos Em super saiyajins Podemos ser muito mais selvagens Que o Nort Estou muito interessado Em saber se vocês podem sentir medo Mesmo sendo uns robôs de nada Muito bem Obedita também pode se transformar Em um super saiyajin Isso não pode estar acontecendo Como obedita conseguiu se transformar Em um super saiyajin Não era verdade Que um saiyajin só podia se transformar Se fosse calmo E tivesse o coração puro Eu sou calmo E meu coração é puro Tudo o que desejava Era ser o mais forte Por isso tem navador E por causa do meu cansaço Apareceram de repente Os poderes do super saiyajin Que estavam dentro de mim Não importa que tenha verdade É impossível nos derrotar Mas somos super androides Sofreram o mesmo Que o Goku Isso é tudo o que pode fazer Mas a diferença é que a mudança Que sofri quando aumentei meu poder Foi muito mais surpreendente Que a de Kakaroto Ficamos entusiasmados Ficamos entusiasmados Um pouco demais Sumiu Sumiu Você jamais Foi estar com medo Mas você não é um androide Tome isto Este ataque se chama Grande explosão do super medita Tome isto Isso é tudo o que pode fazer Enfim vou superar Kakaroto Chegou a hora da volta do príncipe saiyajin Tomei 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 O que é isso? 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 muito bem, seus ataques são esse em mente Eu fico do claro, não soube isto! Por que tanta demora, céu? Funda-se o mais rápido possível. Não me faça esperar. Vá ter um pequeno, meus amigos, nunca me desculpem. Não vai conseguir! É uma verdadeira prata! Eu preciso repor minhas energias para lutar. Não vai conseguir! Não vai conseguir! Maldito céu! Agora, eu sou uma cor de todo perfeito. Tira do céu! Perfeito! Esse pobre coitado, minha velha. Não esperava o ataque desse poder. Logo vai morrer. E aí A CIDADE NO BRASIL As esperanças de salvar a Terra irão desaparecer? O que foi que aconteceu com os dois? A CIDADE NO BRASIL No mesmo tempo aperfeiçoado o seu corpo, terá força suficiente para suportar este super-ataque! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mesmo que me façam em pedaços, não vai conseguir me mandar a outro no mundo e esquecer o que tem a cédula inimigo. Que pena, esperava mais disso. Pensei que a gente vai te perder. Você é um certo. Esse cara é um verdadeiro justo. Chegou a hora. Pai, tome cuidado. Graças ao treinamento, meu pai conseguiu superar o Super Saiyajin. Quero que lhe mostre os seus poderes ocultos agora mesmo. Estou aqui o quê? Agora já dá para lutar mais. Estou aqui. Será que é útil? Desapareça! Será que é útil? Adivina. Você é um idiota. Pode tentar. Não adianta. Vou exterminar você, Cell. Por acaso está querendo me assustar, Prince? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Agora vou mostrar a você o verdadeiro poder de um Saiyajin. Você tem o poder de superar o mundo. Vou exterminar você agora mesmo. Se alguma coisa você até me supera. Mas nunca me derrotará com essas técnicas. Eu sou um pensino. Isso eu jamais vou perdoar. Você diz coisa sem fundamento só para me assustar. Maldição. Agora já dá para lutar mais, Cell. Agora já dá para lutar mais, Cell. Você é um idiota. Ainda quero lutar. Não adianta nada. Não poderá me derrotar. Vou exterminar o ataque que acaba de ser. Não foi da mal. Não. Não pode ser. O que está acontecendo? Você não tem mais nenhuma chance. Não vai ter nem mesmo oportunidade de provar o tamanho do meu poder. Não adianta se transformar assim. Se quer aumentar os seus poderes para me derrotar. Adivita. Você é um idiota. Então era isso? Quer dizer que o meu pai conseguiu fazer essa transformação. Mas percebeu que não adiantava. Por isso continuou com outro treinamento. Maldição. Você é um idiota. Ainda não percebeu que eu me tornei um ser mais poderoso ainda. Como tinha um grave erro. Eu tenho nível bombarde. É bem feito. Pode me matar. É isso mesmo que eu vou fazer. Você também fracassou como seu pai, bendita. Sim, existe uma possibilidade. Não quero viver no futuro que parece um... Se ele ultrapassar os nossos poderes, como é que nós vamos derrotá-lo? Vai. Finalmente, Goku vai mudar. O combate que está para começar vai decidir o destino da Terra. Não vou fazer. É isso mesmo que eu vou fazer. Vem! Estão espantados com esse nível tão baixo. E, enfim, vou ter mais pasta. Vou saber porque Goku está tão confiante. Acho que agora já posso parar com o aquecimento. Na verdade, eu não pensei que a luta ia ser tão divertida. Meus parabéns. Já entendi. Quer lutar com todas as coisas. Todas as lutas deveriam ser. Adivita. Adivita. Posso impedir. Cabe! Cabe! Se lutarmos desse modo, o combate será mais divertido. Porque assim, vamos mostrar quem é o mais forte. Pra mim também. Pelo que estou vendo, está muito confiante, maldito! Maldição! Maldição! Seria uma pena se ela terminasse com um de nós dois caindo fora da plataforma. O que acha de tirarmos essa regra para poder lutar à vontade? Já entendi. Quer lutar com todas as forças. Não vou deixar você me fazer sem tempo. Querem ser os cães ocultos agora? Não vou deixar vocês me fazer sem tempos! Querem ser os cães ocultos agora? Você foi irresponsável, mandando ele lutar. Você foi o responsável mandando ele lutar. Toma cuidado, pai. É, eu estou sentindo o poder de seu guia e está com uma grande vantagem. É melhor comer uma semente dos deuses. Eu me rendo. É isso mesmo, céu. Já vi perfeitamente o tamanho de sua força. É melhor eu desistir de uma vez. Então, Goku, tem consciência do que está me dizendo agora. Tenho certeza de que o próximo lutador vai acabar com um grande torneio do céu. É a sua vez de lutar. Gohan! Que enxergamos. Não, não pode ser. Eu não acho que essa batalha seja fácil, muito menos para esse menino. Que enxergamos. Deve lutar, meu filho. Você vai proteger a paz deste mundo a qualquer preço. Quer ser um cientista, não é? Eu não vou proteger. Não vou proteger vocês. Eu vou acabar com você agora. Admir, você não passa de um pirralho insolente, pequeno corral. Não vou ver doar você. Quero que ele mostre os seus poderes ocultos agora. Não vou ver doar você, senhor. Goku, daqui a pouco você vai se arrepender. Ficou louco, está querendo sacrificar o seu próprio filho. Desde pequeno, quando eu ficava nervoso, aconteciam coisas que eu não entendia direito. Tudo era muito confuso. Se por acaso eu fico nervoso, eu perco o controle sobre mim e libero todos os meus poderes que estão ocultos. E eu ainda treinei na sala do templo. Melhor deixar pra lá. Você achou que essa historinha boba ia me assustar, velho e feliz? Você é só um bebê. A única coisa que conseguiu foi me dar muita vontade de ver o irritado. Se não fizermos nada, Gohan vai se machucar. Se não fizermos nada, Gohan vai se machucar. A única coisa que eu fizemos é, gohan vai se machucar. A única coisa que eu fiz é, vai se machucar. Pra derrotar ele. Perfeito. Esse menino é mesmo obstinado. Parece que não se rir da mim mesmo. Sobre tortura é uma pena. Agora consultarei os seus amigos. Para ver o que eles têm a me dizer. Ah, não! A luta que vai decidir o destino da terra. É favorável a Senna. Uma vez que Gohan não lança nenhum ataque. Goku esperava este momento. Finalmente Gohan liberou toda a sua fúria. Não vou perdoar vocês. Finalmente mostrou seu verdadeiro poder. Isso vai ficar mais divertido agora. É, eu já sabia. O que foi? Vem buscar! Tira! Tira! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. Seus poderes são incomparáveis. O que foi? Vem lutar. O menino é forte. Não vou derrotar ele. Cell voltou com poderes mal alcançáveis. A Terra vai ficar em pedaços. Só o que restará do universo será a escuridão. Chegou o fim. Eu sei que a Inútil vai agir e atacar você mais uma vez. Eu sinto muito, mas é o meu limite. Eu acho que não mudei nada. Contigo, eu sigo choral. Menino fraco e nem mato. Passa, mix dos deuses. Não tem mais, Kuriren. Não, nós já usamos todas. Quem é você para usar nossos poderes? O que foi? O que foi, Gohan? Por que não reage e me ataca? Chegou o fim. Eu sei que a Inútil vai agir e atacar você mais uma vez. O que me dá mais raiva é ver você sempre levar melhor, maldito. A Terra vai ficar em pedaços. Só o que restará do universo será a escuridão. Não fale assim, Gohan. Papai! Cadê você? Num outro mundo. Reúna todas as suas forças e ataque-o com um super-cam-errame-há. Se fizer isso, poderá vencê-lo, Gohan. Eu garanto. Toca. O monstro está nos derrotando. Quero que me mostre os seus poderes ocultos. Acorde! O que foi? Vem lutar! Está com tanto medo que está enlouquecendo. Não se preocupe. Você vai descer. Você é o homem mais forte do universo. Está me ouvindo? Vou fazer todo o possível para derrotar ele. Pai! Elimine o monstro do céu! Você é uma idiota. Por favor, me desculpe, pai, por ter sido tão convencido. Ouça, eu vou me divertir no outro mundo junto com o Sr. Kaiô. Então você deve se divertir aí na Terra. Está legal? Você pode até perceber. Mas me ajudou em muitas coisas. É verdade. Seus poderes são incomparáveis. Não é impossível. O céu está ganhando. Não é justo. Será que a gente não pode fazer nada? Não pode salvar a Terra das mãos de seu. Vou fazer. Isso não me importa. O que é isso, porra? Não perca a confiança. É um truque. Vou mandar você descansar lá no inferno. Adiós. O que foi? Não estou usando o máximo do seu poder. Ainda falta muito. Vou proteger vocês e a Terra também. Mas nunca me derrotará com esses técnicos. Adiós. Adiós. Perfeito. Você fez um bom trabalho. Tchau, tchau. Você não tem piedade, então jamais vou perdoar o que fez, colocou o meu mundo em grave perigo. Finalmente, Gohan derrotou o céu, a luta terminou e a paz voltou a reinar sobre a terra. Enquanto isso, Trunks voltou ao futuro, viajando em sua máquina do tempo. E assim, se desenvolver por conta. Como sabe? Como foi que descobriu isso? Mas esse plano maligno vai fracassar. O quê? Meus planos vão fracassar. Sem dúvida, suas forças como um ser perfeito são extraordinárias. Mas neste momento... Lamento informar que eu sou capaz de derrotá-lo. Você fez uma pequena viagem para o passar, certo? No momento, você não pode me derrotar. Xel, você não tem piedade. Então, jamais vou perdoar o que fez. Colocou o meu mundo em grave perigo. Ninguém é mais poderoso do que eu, a melhor se preparar. Não vamos voltar a viver naquele inferno nunca mais. Escute, Trunks. Toda a informação foi captada com esse robô espial. Não é lógico você ter os mesmos poderes que eu. Nem é capaz de derrotar os androides 17 e 18. É por isso que você acha que pode me derrotar e sabe coisas sobre mim. Não é lógico perder para o Pirário como o Trunks. Então pode me explicar como aqueles androides assassinos desapareceram? Agora eu entendo. Então eles desapareceram porque você os eliminou. Eu não vou permitir que você volte ao passado. Ninguém é mais poderoso do que eu, a melhor se preparar. Xel, você não tem piedade. Então jamais vou perdoar o que fez. Colocou o meu mundo em grave perigo. Escute, Trunks. Toda a informação foi captada com esse robô espial. Não é lógico você ter os mesmos poderes que eu. Nem é capaz de derrotar os androides 17 e 18. Ele é muito rápido. Então por que não luta como se derrotar? Isso eu jamais vou perdoar. Sei que está aí, Sam. Para viajar ao passado e absorver os domínios 17 e 18 para cumprir meu objetivo, vocês não poderão me deter. Maldição vai se sobreter com essa técnica. Come! 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 Desapareça para sempre, Sam! 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 Tchau, tchau. Tchau.